Galera, estamos aqui esperando a LaFury chegar, nós vamos andar de novo Eu estou muito feliz, estamos deixando bastante like, então, bora! Coloca tudo aí Coloca a cabeça Coloca tudo aí Tu respeita esse negócio aí? Eu amo a chase e a huntin', eu set a pace quando eu morro Eu sempre vou dar o que eu quero, eu sempre vou dar 100 Não precisa de banco, não é funda, eu sempre vou dar o jogo como é nada Eu sempre vou dar o que não, não vou dar o que for granted, não vou dar o que for granted Agora, wake up! É hora de olhar o inimigo Olha no mirro se ele é um amigo de mim É não funcionar, talvez é a chemistry É hora de breakar, então eu vou dar o que para a melhor me Better believe in your mind, cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything I wanna feel like this, I'm immortal I wanna feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.